Agora veremos os melhores momentos da Copa Jogos da cidade de São Paulo. Assistam os melhores lances e gols desta partida organizada pela Prefeitura da cidade de São Paulo. Agora o dupla caro, o panela é problema. Agora sim. Jogou ali, tira em cima da hora. Ainda com a posse da bola, deu um chutão. Jogou ali, tira em cima da hora. Ainda com a posse da bola, deu um chutão. Atacar, não consegue. O panela é problema, consegue escapar do primeiro. Escapou do segundo, chutou, defende o goleiro. Chega no rebote e gol! E aumenta a vantagem do placar, o panela é problema. O panela é problema, consegue escapar do primeiro. Escapou do segundo, chutou, defende o goleiro. Chega no rebote e gol! O panela é problema, consegue escapar do primeiro. Escapou do segundo, chutou, defende o goleiro. Chega no rebote e gol! Fez o lançamento, cruzou, cabeceou para fora. E aprita, fim de partida. Se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações. Me siga nas redes sociais. E se inscreva no meu canal do YouTube para receber as notificações das transmissões ao vivo, melhores momentos das partidas e do boletim semanal sobre futebol e outros esportes.